Victor, me ajuda! Meu gato não quer comer e está vomitando. O que eu faço? Bom, essa foi a pergunta que me fizeram esses dias. E eu trouxe aqui, nesse vídeo, a solução desse problema. Eu quero ajudar você, caso você esteja com um gatinho nessa situação, em que ele está vomitando e não quer comer. O que você deve fazer? Primeiramente, você deve se inscrever no canal da Pet Afeto, onde eu posto dicas semanais sobre como ajudar o seu cachorro e seu gato a não passar por problemas. E depois disso, você deve curtir esse vídeo aqui, e então ficar atento nas dicas que eu vou passar aqui. Certo? Vamos lá! Quando o vômito do gato se torna algo frequente, é comum que o gato perca o apetite. Isso porque existe a possibilidade do felino sentir desconforto, dessa forma ele irá buscar por formas de poupar energia, possivelmente fará com que ele pare de comer. No entanto, você que é um tutor ou uma tutora preocupada com o seu gatinho, você não vai deixar que a situação se agrave, não é mesmo? Existem algumas razões que fazem o gato vomitar. Então, nesse vídeo, você irá entender quais são essas razões. Primeiramente, o que faz o gato parar de comer? Saiba que a falta de apetite no gato pode ocorrer por inúmeras razões. Mas quando, além de não comer, ele também está vomitando, isso pode ser um problema grave. Para entender melhor o que o seu amiguinho está passando, você deve primeiramente entender se realmente se trata de vômito ou regurgitação. Um gato, quando ele está vomitando, ele faz força nos músculos abdominais. É igual a gente, aquele barulho que a gente faz quando vomita. Agora, quando simplesmente sai o que o gato comeu ou simplesmente sai o que o gato bebeu, sem que haja esforço dos músculos, aí se trata de uma regurgitação. Então, são quadros diferentes que requerem medidas diferentes. Observe também se há presença de sangue, espuma branca, pelo ou qualquer coisa em comum nesse vômito. Dessa forma, será mais fácil para você tratar o seu gato vomitando. As causas mais comuns que fazem o gato vomitar são, primeiramente, pega aí na sua casa um papel e uma caneta e me acompanha. Dieta. A dieta. Você que já é mais antigo, antiga aqui na Pet Afeto, você sabe que os gatos, a maioria dos problemas dos gatos, são decorrentes de dieta ou ingestão de água. A maioria. Então, mais uma vez, eu vou deixar a dica aqui. Então, se você tem um gato em casa, as maiores formas de você prevenir contra a maioria das doenças é tendo uma boa dieta e uma boa ingestão de água. Você precisa ter certeza que o seu gatinho está comendo e bebendo água. Isso é importante. Essa, sem dúvida, dieta, é uma das causas mais comuns de vômito e falta de apetite em gatos. Isso porque, quando o ferido não está habituado com a troca da ração ou com o que o tutor oferece para ele, ele tende a vomitar e parar de comer. Então, você precisa avaliar o que o seu gato come bem e oferecer isso. E quando você for trocar a ração do seu gato, trocar o que ele está comendo, você precisa se atentar porque os gatos são mais seletivos. Eles não trocam fácil, assim, de alimentação. Às vezes, eles fazem até uma greve alimentar porque você trocou a ração dele. Você que tem gato, você sabe. Além disso, é importante que você busque por ração de qualidade. O seu gatinho merece o melhor, não é mesmo? A gastrite ou a pancreatite também pode causar a falta de apetite e o vômito. Quando o gato está vomitando espuma branca, pode ser um sinal de gastrite. Eu vou deixar aqui no card, tá bom? Um vídeo que eu falo do vômito com espuma branca. Agora, se o seu gato também tem pancreatite, é comum que ele tenha esses dois sintomas também. Falta de apetite e vômito. Além de vomitar e parar de comer, quando o seu gato tem um desses problemas, ele também pode perder muito peso ou até mesmo ter perca excessiva de pelo. Além disso, vale lembrar que nem sempre o gato vomitando espuma branca significa um desses problemas. Infelizmente, a gente que trabalha com a veterinária não tem nenhuma fórmula de bolo pra você, tutor. Então, fique atento, porque nem sempre um sintoma significa determinada doença. Então, não se desespere caso o seu gatinho começou a parar de comer ou vomitar. Nem sempre é gastrite ou pancreatite, ok? Uma outra causa é o verme. Quando o seu animal não está devidamente vermifugado, você deve se atentar a isso, porque é comum que ele tenha perca de apetite e vômito quando a vacina e a vermifugação estão atrasadas. Então, se você não lembra qual foi a última vez que você vermifugou o seu gato, busque por um veterinário para que ele te oriente nessa parte. Uma outra causa que faz o gato perder o apetite e começar a vomitar é a obstrução. Em algumas situações, pode ser que o seu gato esteja vomitando por um processo obstrutivo na passagem do alimento. Você já deve ter visto o seu gato vomitando pelo. Isso é normal. Pode ocorrer de 15 em 15 dias. Mais ou menos essa é a média. Porém, existem situações em que esse pelo se prende no esôfago e causam obstrução na passagem do alimento. Além disso, neoplasias de corpos estranhos também podem obstruir as vias alimentares do seu felino. Isso, consequentemente, vai fazer ele parar de comer. Nem sempre vai causar vômito nele. Às vezes vai causar um quadro de salivação excessivo. Mas é uma coisa que você deve ficar atento também. Doenças e intoxicações. A maioria das doenças causam perca de apetite. É quase que normal isso. Qualquer injúria vai fazer o gato parar de comer. Isso é normal até para nós seres humanos. Em muitos dos casos, o vômito também vem de brinde. De qualquer forma, quando o gato não quer comer e está vomitando, pode ser que ele tenha alguma doença. Exemplos de doenças que causam a perca de apetite nos gatos e o vômito. Vírus da imunodeficiência felina, que é a FIVI ou a FELV. Hipertiroidismo felino, lipidose hepática, insuficiência renal, enfim. Mas você está aqui, eu acredito, porque você quer saber o que você deve fazer caso o seu gato comece a vomitar e perder o apetite. Existem algumas coisas simples que podem reverter essa situação. Você pode aquecer o alimento do seu gatinho para realçar o cheiro. Em algumas situações isso pode fazer o apetite simplesmente abrir. Às vezes não é uma causa muito espalhafatosa. Ofereça também alimentos mais palatáveis. Mas lembrando que esse alimento mais palatável precisa ser um alimento que o seu gato possa comer. Então antes de oferecer, busque saber se aquilo é recomendado para um felino. Ofereça pâté, sachê na sua mão. Faça gracinhas. Isso costuma funcionar bem em muitos dos casos. Mas caso nenhuma dessas alternativas funcionem, você deve procurar por um médico veterinário qualificado. Além disso, essas medidas funcionam melhor quando não há uma doença associada na falta de apetite e nos vômitos do seu gato. Lembrando que nem sempre é uma doença. Às vezes é só uma questão de ele comer e você incentivar ele a se alimentar, beber água e já cura o problema. Às vezes até um pouco de estresse devido a alguma situação. Então lembrando, o melhor que você pode fazer para o seu pet é observar todos os sintomas que ele apresenta. Além de buscar por um especialista antes da situação se agrave e explicar com detalhe todos os históricos do seu bichão. Bom, esse foi o vídeo da Pet Afeto dessa semana. Eu espero que você tenha gostado e eu tenha te ajudado. Lembrando que eu posto vídeo aqui todas as semanas. Então se você tem um cachorro ou um gato em casa, deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal da Pet Afeto e eu espero você na próxima. Até mais!